Fala, artistas! Hoje nós vamos desenhar um desenho que tem uma musiquinha bem famosa, né? Sim. Quem nós vamos desenhar? O Baby Shark. Isso, não vamos colocar música aqui, senão a gente está na bloco. Mas vamos lá? Vamos. Canetas em mãos. Aqui minha canetinha. Eu gostaria de colocar a música do Baby Shark, mas o YouTube vai bloquear. Sim. Mas eu acho que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece, né? Então vamos lá diretamente ao assunto. A gente sabe tanto que começa até a rir em casa. Vamos lá. Imagina os pais, né? Pois é. Ó, o Baby Shark vamos tentar fazer ele centralizado na nossa folha, certo? Certo. O primeiro passo para eles é segurando o papel, segura o papel, soltando a mão. Como o estilo do Baby Shark são linhas bem retas, pode ser que o nosso fique mais sinuoso, porque a gente está aprendendo e está tentando fazer o exercício de olhar uma forma e representar ela no nosso papel naquele mesmo local, certo? Porque o dele é de computador, né? E fica tudo bem certinho. Bem certinho, que é chamado vetor. Ele é feito em vetor. O vetor não tem traços muito... A Peppa já é todo... A Peppa já tem um traço. Isso. Exatamente. Vamos lá, então? Sim. Então, vamos... E outro detalhe. O Baby Shark, ele não tem contorno, mas nós vamos fazer o nosso contorno aqui para depois a gente colorir. Sim, porque ele já é coloridinho, né? Isso. Ele tem as cores chapadas. Vamos lá. Começando aqui no centro do papel, vai ser mais ou menos este movimento. Então, primeiro a gente vai fazer um arco de si, de baixo, sobe e depois desce. Esse arco é bom para a gente ir treinando, soltar as mãos, tá? E ele é meio aberto, tá vendo? Ele não é completamente redondo, ele é mais abertinho nas laterais. Vai lá, tenta fazer o seu arco. Começou num ponto, depois vai subindo e vai indo para dentro, vai para lá. Isso. Pode fazer, não tem problema de fazer em algumas etapas. Agora desce. Perfeito. Reforça a linha. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Agora, a gente começou essa curva aqui, ela é mais aberta, né? A próxima a gente vai fazer ela mais fechadinha e mais reta na base dela. A base dela vai ser mais retinha. Então, a gente vai fazer assim. Vai descer, vai virar, vai vir mais retinho, depois vai subir e depois vai encontrar com aquela. Ele deu uma bochechinha, né? Isso. E tá vendo que parece que tinha uma bola que pingou e bateu no chão? Sim. Aqui é o chão, né? Parece que ela pingou, né? Uma bola que tá murcha. Isso. Tá murchinha. Você deixou lá na parada, né? Vamos lá. Então, você vai começar numa das laterais, vai descer curvando, depois vai ficar mais retinha, depois vai voltar curvando. Isso. Faz o movimento antes. Vê de onde você prefere começar, de lá ou de cá, tanto faz. E daqui pra lá ou de lá pra cá, tá? Reforço antes. É sempre bom fazer de fora pra dentro do papel, ó. Dica. Sempre é bom fazer de fora pra dentro, porque se você faz de dentro pra fora, você corre o risco da sua mão passar em cima do traço. Então, quando você faz de lá pra cá, ó, olha só. Se eu fizer esse movimento, você concorda que aqui a tinta tá fresca? E eu vou vindo, vou vindo, vou vindo. Quando eu chego mais ou menos aqui, essa ponta já secou. Agora, se eu fizer isso daqui, quando eu parto daqui, ó, essa tinta tá fresca e ela borra, tá? Então, é bom fazer daqui pra lá. Então, o seu caso daqui pra cá. É que como o desenho começa, aí não começa. Isso, perfeito. Então, é nesse sentido. Daqui pra lá. Porque se for pra cá... Vai passar com a mão em cima. Uhum. Beleza? Tenta, ó, olha só. Apoiou a caneta, pinça, movimento de pinça, tá bem feito? Começou, aí depois, ó, é o deslizar da mão, não a pinça vindo, entendeu? Se você fizer a pinça vindo, você vai fazer uma curva diferente do que você tá imaginando. Então, tenta, colocou a caneta, vai trazendo e vai trazendo a mão. Então, tenta aí. Porque, ó, se não ficar certinha, a ideia do nosso canal, qual que é? Quanto mais a gente desenha... Melhor a gente desenha. Então, vamos lá. Boa, perfeito. Ficou mais retinha. Vai, vai, vai. Agora pode subir. Boa, fez em duas fases. Subiu. Beleza, tá ótimo. Isso é ajustado. Ótimo. O seu Baby Shark, ele vai tá com uma bala na boca. Sim. Simplesmente isso, tá? Ele tá vascando e tá com uma balinha na boca. Beleza? Sim. Mas ficou ótimo. E é essa a ideia. Quanto mais você desenha... Melhor você desenha. Isso. Agora vamos fazer aqui em cima a... Exatamente. Tá meio... Tá meio... Tá com uma balinha na boca, né? Ó, vamos fazer a barbataninha dele lá em cima. É um triângulo, né? Um pontudinho. Certo? Certo. Agora, aqui a gente vai fazer uma linha também, ó, que tem uma característica, ó. Ela vai começar... Espera aí. Olha pra o que eu vou fazer e depois... Ajeita. Tá ótimo. É, só cuidado pra não ajeitar, ajeitar, ajeitar. Quando você vê o papel tá todo preto. Beleza? Então, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa curva é em três etapas. Um, etapa um. Curvinha. Etapa dois. Pra baixo. E etapa três, curvinha. Tá vendo, ó? Ela começa com uma curvinha, etapa dois pra baixo, e depois etapa três, finaliza com uma curvinha. Ela tem uma barbinha. Vamos lá? Ela tem uma barbinha. É, parece um bigodinho, né? Bigodinho. Vamos lá? Então, você pode começar daqui também, que eu acho mais fácil de não passar a mão em cima. Então, começou, alinhou reto, depois terminou com outra curva. Vai reto, vai reto, vai reto. A curvinha. Perfeito! Muito bom. Perfeito. Certo? Agora, aqui, a gente vai fazer essa curva, ó. Ela é uma curva simples. Ela não tem muita característica. Ela tem isso aqui, tá vendo? A base aqui é mais retinha e depois ela sobe. Então, você pode fazer do jeito que sair a sua, vai sair o sorriso do seu baby shark. Foi. E subiu. Perfeito. E tá bem felizão, né? Sim. Agora, no alinhamento, tá vendo que essas linhas, elas começam aqui e terminam aqui? Nesse alinhamento, a gente vai fazer um círculo bem nessa bolinha, como se fosse alinhado. Então, a gente vai fazer uma bolinha assim, ó. Uma bolinha alinhado com essa minha linha de baixo, tá vendo? Aqui, o centro da minha, o eixo da minha bolinha foi junto. Sim. Então, a sua vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Ah, é... É como se tivesse alinhado. É, ela é bem... pode fazer redondinha, viu? Se não sair redondinha, tudo bem. Não tem problema. Boa! Boa! Agora, do outro lado, a gente vai fazer uma mesma bolinha, você tá considerando que ela vai estar meio que no centro dessa linha aqui, então, ó. Tá? Uhum. Ó. Beleza? Beleza. Segura o papel. Vai lá. Perfeito! Muito bom, muito bom. E agora, dentro de cada bolinha, a gente vai fazer uma outra bolinha, só que encostada na parede da esquerda aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E aqui, na parede da direita, tá? Então, uma é na parede... Na da direita, é na parede da esquerda, e na da esquerda, é na parede da direita, tá? Uhum. Vai lá. Nesse, ele vai estar encostado nesse canto. Perfeito! E no outro, no outro canto. Beleza? Beleza! Agora, a gente faz uma bolinha no canto. Só que, ó, nessa da esquerda, a gente fez a bolinha encostada na esquerda, e nessa da direita, a gente vai fazer na esquerda também. Isso, perfeito! Cuidado pra não passar a mão onde você acabou de desenhar. Aí, certo? Vamos colorir esses pretinhos? Não. Sempre, ó, de fora pra dentro. Não, não, pinta o outro. Porque aí dá tempo de secar, tá vendo? É a mesma dica do começo do vídeo. Hoje teve dica boa, hein? Sim. Pra não borrar. Porque, às vezes, a gente tá pintando aí, a gente passa a mão com tudo e... Sim. E fica aquele borrado chato. Certo? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer um... Que é difícil. A gente vai fazer uma estrelinha. Do jeito que isso aí tá ótimo. Eu vou fazer com a pontinha da minha caneta, ó. Um triângulo. Dois. Três. Quatro. Cinco pontas na estrela. Do jeito que isso aí é a estrela, tá bom. Porque essa é mais desafiadora. Então, quanto mais perto do desenho, essa é a dica. Quanto mais perto, mais seguro fica. Claro que é sempre de forma que não atrapalhe. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ótimo! Ficou ótimo a sua estrela? Você tá brilhando a sua estrela. E agora, aqui no centro, a gente vai fazer um ovinho pra cá, pra direita. E um ovinho pra esquerda. Beleza? Um... Isso. E o outro ovinho. Muito bem. Ótimo. Esse ovinho tá meio esticado, né? Tudo bem. Vamos pintar dentro dos ovinhos? Aqui. Isso. Agora, aqui dentro dessa forma, a gente vai fazer o sol nascendo. Lembra que a gente sempre faz o sol nascendo? Sim. Sol nascendo. Aqui. Isso. Agora, vamos fazer os triângulos, que são os dentes do Baby Shark. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No meu, couberam seis. Cada um vai ter um tipo de dente diferente. Porque, querendo ou não, o tubarão é o rei dos dentes. Tem tubarão que tem centenas e tem tubarão que tem menos, que são mais velhinhos. Sim. Porque eles vão perdendo o dente também. Vão perdendo o dente com o tempo, né? Vão ficando mais velhinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar vários. Seis, sete, oito. Muito bom, muito bom. Parabéns. Meu, tá cheio de dentão. Sim. Agora... É dentinho, né? É dentinho. É, o seu é mais bebezinho. O seu Baby Shark é mais bebezinho do meu. Agora, daqui, a gente vai fazer assim. Mais ou menos daqui, a gente vai fazer uma linha para fora. Tá na linha aqui? É, isso é. Por aí mesmo. Uma linha para fora. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma linha para fora. Parece que é o cabelinho dele, né? O malete. Tô bem, Baby Shark. Vai. E tá com o chuchinho. Perfeito. E agora a gente vai pegar essas linhas aqui e prolongar aqui para baixo. Tá? Uhum. Prolonga. Vai mais, vai mais? Pode mais? Pode. E a outra linha eu vou prolongar. Uma referência para você ver o tamanho dela é mais ou menos a boca dele aqui. Tá vendo? Tem que ficar mais ou menos alinhado com a boca dele. Vai mais, vai mais. Aí, muito bom. E agora a gente vai fazer assim, ó. A partir daqui da boca, ó. Vou regir a linha. Agora, a partir daqui da boca, a gente vai fazer assim, ó. Uma linha que vai vir aqui embaixo e depois vai vir aqui para a lateral. É meio que um L, né? Uhum. Olha a proporção da minha linha e tenta fazer uma parecida. Mais ou menos aqui. Por aí. Desceu. Opa, desculpa. Vai e fez o L. Certo? Certo. Agora a gente vai vir uma linha. Essa linha aqui vai vir desse lado também. Só que ela vai se juntar com essa fazendo uma curvinha. Olha só. Eu vou vir daqui. Vou vir curvo aqui e posso fazer como se fosse um pezinho aqui no final, tá vendo? Uhum. Vai lá. Você vai vir daqui mais ou menos e vai juntar com ela lá e fazer uma curvinha. Agora vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Vai, vai, vai. Aí. Muito bem. Ficou ótima. Ficou ótima a sua curva. E agora daqui, ó. A gente vai vir uma linha aqui e vai juntar nessa. Curva aqui. E junta na sua, certo? E agora a gente vai vir essa linha aqui. Ó, vamos fazer o seguinte antes. Aqui a gente vai fazer um C bem aberto. Um C bem aberto, certo? Certo. Faz mais ou menos por aqui. Aqui? Pode ser. C bem aberto. Perfeito. Perfeito. É tipo um... É entre parênteses. É, é, é. É entre parênteses. Agora a gente vai fazer aqui no entre parênteses, ó. Ela vem até aqui e chega próximo dessa curvinha, mas ela não vai encostar. Vai ficar um dentinho ali sobrando. Perfeito. E agora a de baixo ela vai subir, mas ela vai encostar. Tá? Você pode encostar ela. Muito bom. Estamos quase finalizando. Antes de finalizar, vamos fazer aqui uma bolinha. Uma bolinha. Olha para o meu e ver onde estão... Aqui uma bolinha um pouquinho menor. E outra bolinha menor ainda. Bem pequenininha. Isso. Agora aqui a gente vai fazer isso, ó. Dessa linha aqui a gente vai cruzar aqui e vai terminar nessa parte aqui. Eu vou vir um pouquinho mais pequenininha. Isso, perfeito. Corrigiu. É... Assim. Você vai vir daqui de cima e vai juntar aqui. Isso. Muito bom, muito bom. Parte de 98% do nosso Baby Shark está charquinado, certo? Agora aqui na base a gente vai fazer uma linha assim, ó. Uma linha sem tanto problema, sem ficar diferente. Mas ela é só... Não tem problema. Vai lá. Vai mais. Isso. Agora a gente vai fazer uma aguinha assim, ó. Ó. Não tem padrão nessa forma. A gente vai fazer uma assim e assim. Certo? Certo. Eu vou voltar corrigindo. Fazer assim. Assim. Mais uma assim. Mais uma assim. Muito bom. Essa aí é a aguinha. E agora a gente vai fazer uma bolinha aqui. Uma aqui. Outra um pouquinho maior. E uma terceira assim, ó. Pronto. Está aí o nosso Baby Shark. Beleza? Beleza. Gostou? Gostei. Vamos colorir? Vamos. O Baby Shark, né? Ele é que cor? Amarelinho. Amarelinho, né? A gente vai fazer parte de amarelinho aqui. E a parte onde é branco a gente vai deixar branco, certo? Certo. Então vamos lá? Vamos. Dessa vez você pode fazer aí para acelerar. Então vamos acelerar. Tchau. 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 E aí, o que você acha do nosso Baby Shark? Eu gostei. O seu ficou top. Põe até com umas alguinhas ali, umas anêma das algas. Tô bacana, hein? O seu também é de colorado. Ficou uns dois carambucos legais. A gente... A gente... A gente está estrelinha. Ah, então eu vou usar até o amarelo que você usou, que nós usamos tons diferentes de amarelos, né? Sim. Vou colocar esse limãozinho, assim, amarelinho. Eu usei o amarelo e o limão e eu usei na minha estrelinha, o que você usou. Perfeito. É isso aí? Ah, vocês viram aí enquanto a gente estava colorindo que nós pedimos o like. O Baby Shark pediu, né? E o like. Você inscreva. Certo? Certo. Eu estou segurando aqui, ó. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.